Eu sou a Sophie Brown, autora de 11 romances best-sellers e agora de um grande fracasso. Virei escritora para poder escrever de pijama, não para ouvir gritos de estranhos. Isso é uma categoria 5. Eu achei que você fosse escritora por causa do vovô. Você costumava sentar e ouvir as histórias dele sobre o castelo na Escócia. Você sempre quis conhecer, não é? É. Se divertiu no castelo? É. Foi mágico. Ele dá a venda. Sophie Brown, duque de Dunbar. Aqui. A chave do meu castelo. Antes de começarmos, existem condições. Calção de 90 dias até o Natal. Você vai mudar pra lá agora. Você tá saindo de lá? Não. O quê? Saúde! As mulheres que compram castelos. O quinto duque morreu aqui, nessa mesma cama. O depósito dela vai nos ajudar na primavera. Enquanto isso, ela vai perceber que é cometer um erro e vai embora em uma semana. Podia ter trancado a porta. É a minha casa. Por enquanto. Eu tenho um pouco de história de família nesse lugar. Se você tá tentando me desanimar, não vai adiantar. Vossa alteza. Tecnicamente, é vossa graça. Eu posso pensar em outros nomes pra me referir a você. Sabe, não seria a pior coisa do mundo deixar alguém entrar de novo. Eu simplesmente não esperava por isso. Ou por você. Faz muito tempo que eu não te vejo sorrir assim. Você quer um castelo? É seu. Você trabalhou a sua vida toda pra sua carreira. O que vai fazer sem ela? Talvez esse seja o meu próximo capítulo. Essas são as suas raízes, querida. O que vai acontecer depois do Natal? Essa é a minha filha, Lexi. Uau! Eu te ligo depois. 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 Eu te ligo depois.